Não deixe que os teus conflitos se tornem em confrontos, pois no confronto não há mais capacidade do diálogo, da argumentação e nem a capacidade de ouvir o outro. O diálogo se torna um monólogo, às vezes azedo, amargo e com certeza tende à eliminação. Quando confrontamos, queremos tirar aquele que nos confronta de circulação. E ao acertar o confronto, vamos também combater para que não exista mais aquela figura que não nos entende. Quando é conflito, pode ter crescimento, pois vamos entender o conflito, assimilar e aquele instante se tornará uma lição. Mas se for apenas para tão somente confrontar, a emoção toma conta e quando vemos, não estamos mais assimilando aquela situação para resolver e sim para eliminar aquele que nos conflita, aquele que não entende o nosso gesto. O que você prefere? Ter um conflito resolvido ou um confronto?